Música Com certeza Itaiópolis vai mudar a partir do programa Cidade Empreendedora. Passamos de 35 e hoje já estamos em 286 formalizações por mês. E esse contato que a gente tem com o empreendedor aqui na sala é muito importante, é muito próximo. Então os que querem empreender aqui no município, eles têm total apoio aqui na sala. Então não é somente um processo de abertura e orientação e somente quando ele precisar ele retorna aqui. A gente sempre mantém um contato com ele mensalmente ou diariamente, muitas vezes. E ele se sente muito confortável aqui na sala. A sala do empreendedor me ajudou a... Na verdade me motivou a abrir a minha empresa, que eu já estava com esse projeto. E participando da sala do empreendedor eu tive mais experiência e vi que era isso mesmo que eu queria. E aqui a gente abriu a nossa empresa de marmitas. Então também participar das oficinas nos ajudou a adequar melhor o nosso ambiente, de acordo com o que é necessário. A gente conseguiu abrir um negócio, uma loja de utilidades. Está indo bem assim, sabe? Qualquer dúvida a gente vai lá e tira a dúvida com eles. E assim como eu me beneficiei, eu acredito que muitas pessoas também vão ter a oportunidade de estar se formalizando e gerando crescimento para a cidade também. Abrindo negócios e tendo fluxo de pessoas, de movimento. E acredito que isso vai ajudar muito na economia da cidade. Esse serviço é tão importante que muitos deles melhoraram a qualidade de vida, aumentaram a sua renda, né? Muitos já passaram do faturamento limite do MEI e para o próximo ano já estão aí cotados a ser microempreendedores, né? E esse é o principal objetivo do programa, né? Facilitar esse início do empreendedor, né? E fazer com que ele evolua. O impacto assim foi mais relevante. É quanto que o turismo, o potencial turístico que Itaiópolis tem. Nos mostrou aonde que nós devemos atuar para que Itaiópolis se desenvolva mais rapidamente. Nós temos o JEP, que eu acho de grande importância. Desperta o espírito empreendedorismo. Acredito que ele é um programa que já está facilitando muito, tornando mais ágil a administração. O programa Cidade Empreendedora, através de desenvolvimento de políticas públicas e também de estratégias de desenvolvimento econômico, busca trazer para Itaiópolis a melhor transformação da cultura empreendedora do município. Isso se faz através de várias ações que estão ocorrendo de forma integrada durante esses dois anos que realizamos de trabalho aqui no município. Legenda Adriana Zanotto